Salve Família Furacão 2000, vocês estão ligados na Band e curtindo o programaço da Número no Brasil. Muito batidão, muita música e muita alegria. Falando nisso, nada mais justo do que a gente falar dessa presença ilustre, dessa dupla sensacional que sacode todos os bales do Rio de Janeiro e também todos os bales da Número no Brasil, beleza? Quero dar uma boa tarde para o Leandro e para a Maísa, do Leandrias Abusadas. E aí gente, tudo bom? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Família Furacão 2000. Boa tarde, galera de casa. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Furacão. Galera, é o seguinte, é recorde de perguntas no Twitter da Furacão, no Facebook da Furacão, o relacionamento de vocês. Leandro, você é casado, solteiro, divorciado? Fala aí. Ah, agora eu tô casado. Tá casado? Tá quietinho? Tô quietinho agora. Quietinho, quietíssimo? Quieto. Devagarzinho? Muito quieto. Agora a pergunta é para a Maísa, porque a Maísa, ela conseguiu quebrar todos os recordes. Vem cá, Maísa, você é solteira, casada, enrolada? Como tá isso aí? Tô enrolada, tô feliz e tô vivendo a vida. Ah, que isso, show de bola. Mas é o seguinte, falando em negócio de casado, que você acabou de falar, a sua música, a nova música de vocês, vem falando do tema casamento. Explica um pouquinho para a galera de casa. É, o casamento é o casato fora, o famoso casato fora. Para as pessoas de hoje em dia, que eu acho que, hoje em dia, na verdade, ninguém quer um relacionamento sério, né? As pessoas querem só dar um pente rala, vamos dizer assim. Que isso você, Maísa? Como a mulher defende as mulheres, o que você tem para dizer sobre isso, quando você fala dos homens? Olha, a mulher sofreu bastante, né, na mão dos homens, né? Agora é hora da... da gente dar um pé na bunda deles e curtir várias festinhas e viver a vida. Ah, Jesus Cristo, abençoa. Pensou que eu ia falar que eu quero casar, né? Mas o negócio é o seguinte, gente. O legal de vocês é que vocês vêm já há muito tempo em vários DVDs da Furacão 2000 fazendo o maior sucesso. E como tá isso na vida de vocês? A cada DVD que passa, mais gente se aglomerando. O fã clube de vocês, a cada dia eu acompanho no Twitter, vai crescendo mais e mais. E como vocês se sentem com isso? Eu me sinto totalmente honrado. Honrado, feliz por todos os meus amigos que nos acompanham, nossos fãs. Cada DVD, cada gravação de DVD, cada baile da Furacão que a gente chega, sempre eu vejo aquele pessoal que começou com três pessoas e hoje em dia são 30, 50. E eu tenho contato, mantenho contato com todo o pessoal do meu fã clube. Mesmo porque estão no meu coração, é minha vida também, faz parte. Maneiríssimo. Galera, recentemente eu, no Furacão 2000 News, anunciei uma sessão de foto que vocês fizeram, sensacional, vocês estão de parabéns. O pessoal no Twitter adorou a sessão de foto de vocês. Mas o negócio é o seguinte, chega de papo, porque a galera de casa quer dançar e quer conhecer a nova música de vocês. Então, pra vocês aí de casa, Leandrias Abusadas, casar, tô fora, hein? Casar pra quê, mulher? O bagulho é curtir a vida mesmo. Olha só, casar, tô fora, casar, tô fora. Fechinha, tô dentro, fechinha, tô dentro. Eu quero é ser livre que se dane o casamento. Atenção, atenção. Eu quero é ser livre que se dane o casamento. Se casamento fosse bom, divórcio não existia. Tudo começa no amor e termina na ousadia. Se casamento fosse bom, divórcio não existia. Tudo começa no amor e termina na ousadia. Hoje eu vou curtir, hoje eu quero zoar. Saí de casa cedo, sem ter hora pra voltar. Hoje eu vou curtir, hoje eu vou zoar. Pode fazer fila, que beijinho eu quero dar. Quero dar, quero dar, quero dar, quero dar, quero dar, quero dar. Casar, tô fora. Fechinha, tô dentro. Casar, tô fora. Fechinha, tô dentro. Eu quero é ser livre que se dane o casamento. Atenção, atenção. Eu quero é ser livre que se dane o casamento. Se casamento fosse bom, divórcio não existia. Tudo começa no amor e termina na ousadia. Se casamento fosse bom, divórcio não existia. Tudo começa no amor e termina na ousadia. Hoje eu vou curtir, hoje eu quero zoar. Saí de casa cedo, sem ter hora pra voltar. Hoje eu vou curtir, hoje eu vou zoar. Pode fazer fila, que beijinho eu quero dar. Quero dar, quero dar, quero dar, quero dar. Quero dar, quero dar, quero dar. Casar, tô fora. Fechinha, tô dentro. Casar, tô fora. Fechinha, tô dentro.